Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso. Macutam-Gondo, nesta primeira ronda vamos tentar fazer três rigorosos minutos. Onde é que estava? No dia 11 de novembro de... Ok, muito obrigado. Dia 11 de novembro de 1975 eu estava no Kinsimba como comissário político do Graia. Estava onde? No Kinsimba. Em que país? Em província do Zaire, no município do Tomboco, mas na altura dependia tudo do conselho do Zeto. Não conhecia ainda Luanda, eu não sabia até que existia Luanda, o que estava no Kinsimba como comissário político. Um dos seis comissários políticos do... Portanto, só para os mais novos perceberam, o Graia era uma estrutura que pertencia à FNLA. Governo revolucionário de Angola no exílio. Era um exercício que a FNLA estava já a fazer naquela altura para o caso de vir a tomar o poder depois da independência. E qual foi o seu sentimento ao assistir ou ao aperceber-se da proclamação da independência de Angola? O sentimento era de aflição. Éramos a ser atacados. Os colegas ou irmãos que estavam em Luanda chegavam de calções e de calças rasgadas, tudo de Luanda. Eram perseguidos, só estávamos a ouvir que as fábulas estão a subir, estão aí. O ordem do Roberto me tinha passado no Kinsimba. Para o Ambrisa, acompanhado dos comandantes em tonta e o Kiempanzo, o Kiempanzo, o Abusa e tudo. Eu, como comissário, estava lá. Mais tarde, tivemos que ser evacuados de lá para o Mbanza, Congo. O Mbanza, Congo, que era governado pelo padre. Faleceu esse padre. Angolano? Tem um padre católico angolano, membro da FNLA. E avançamos até ao Sumpi, onde estávamos à espera das fábulas a subir. As fábulas subiram pelo Ije, contornaram para atingirem Mbanza, Congo. Eu estava lá. Este relato do Makuta, Angolano, é a ilustração clara de que a independência de Angola foi, entre aspas, parida no calor da guerra. Havia três movimentos de libertação nacional. A FNLA, da qual Makuta, Angolano, era um membro. O MPLA, que governa o país até a presente data, e a UNITA, os três movimentos não só combateram contra o colonialismo português, como também degladeavam-se entre si. Portanto, a independência de Angola... Estava muito grave a inimizade entre o MPLA e a FNLA. A UNITA nós não conhecíamos. Só conhecemos a UNITA depois de uma conferência no Egito, no Cairo, onde o Alberto Undele... José Undele. José Undele, da UNITA, porque havia também o Alberto Undele, que é governador do Banco do Congo, do Zaire. Onde José Undele fez um discurso em árabe. Então, a nossa delegação da FNLA, que foi lá, o jovelino veio com Makuta. Encontramos... Aí surgiu mais um partido político, um movimento que se chama UNITA. O que é UNITA? O que é esse UNITA? Que o delegado dele aí falou em árabe. Improvisou sem ler no papel. Sim, mas é preciso... Estamos aqui a fazer também história e pedagogia. É preciso explicar que a independência nacional foi o resultado de um acordo assinado entre o governo português da altura, o governo colonial português, e os três movimentos, os acordos de Alvor. Portanto, os três movimentos, MPLA, FNLA e UNITA, os seus líderes Agostinho Neto, Alden Roberto e Jonas Savimbre, celebraram este acordo com o governo português e marcaram a data da independência para o 11 de novembro. Portanto, embora se degladeassem entre si, acordaram que a independência seria no dia 11 de novembro. Isto é uma história longa, não vamos ir ao detalhe, mas apenas para situar. Makuta, como era da FNLA, não estava em Luanda, estava na província do Zaire, no município de Tomboco, e onde é que estava o Carlos Rosado de Carvalho, há 49 anos? Eu sou um bocadinho, eu sou antigo, sou mais velho, como diz o Jaime, mas sou menos mais velho que o Makuta. Eu estava em Lisboa, eu tinha 13 anos na data da independência, portanto era um miúdo, muito pouco politizado, não percebia muito bem, ou não percebia nada de política, eu e os meus irmãos, super protegidos pelos pais. Estava em Lisboa, porquê? Porque a família do Carlos, vocês viviam no IJ na altura? Nós vivemos no IJ. Como é que foi a transição IJ, Luanda e Lisboa antes da independência? Eu vivia no IJ, mas, portanto, eu vivia no Quimbel, mas eu estudava no Negás, porque o Quimbel só tinha até a quarta classe, portanto eu estudava num colégio no Negás. E o que é que acontece? Eu sou apanhado pelos confrontos entre a FNLA e o MPLA, eu estava no colégio e nós refugiámos-nos na base do Negás, na base aérea do Negás. Os meus pais já tinham vindo do Quimbel para Luanda e o meu pai, ao contrário do Makuta, não era de nenhum partido, o meu pai não tinha partido. E quando fez o percurso do Quimbel até Luanda, foi encontrando vários controlos e em todos os controlos lhe pediam um cartão. E a sorte do meu pai foi que a minha mãe era muito corajosa e defendeu o meu pai ao longo deste caminho todo, porque naquela altura tinha que se ter... E nós viemos depois para Luanda. Eu, quando vim de Negás para Luanda, já não conseguia vir para o estrado. O meu pai mandou uma avioneta que nos foi buscar à base aérea do Negás e vim para Luanda, onde encontramos os confrontos. E estávamos todos muito traumatizados, eu e a minha família, e os meus familiares também em Portugal muito preocupados. O meu pai tinha lá dois irmãos de parte de pai e que nos pediram e que disseram venham para cá porque essa situação aí está muito complicada. E estava por causa da guerra. E então foi assim que eu fui para Lisboa, mas portanto não tenho assim memórias, grandes memórias da independência. Em todo o caso, Carlos, depois, 30 e tal anos depois, regressaste a Angola. 33 anos. A Angola independente. O que é que te motivou a regressar à terra que deixaste antes da independência? Sabes que eu tive... Enfim, eu em Portugal fazia aquilo que eu faço cá, sou jornalista de economia, dirigia as secções de economia dos principais jornais, era comentador da televisão, da rádio também. E em... A uma certa altura, havia um programa que era o Candando. Da TPA que... Sim, era apresentado pelo... Guilherme Galegado. Por Guilherme Galegado. Então, o Guilherme uma vez convidou-me para ir ao Candando. E estava a assistir ao Candando, eu para nomes sou complicado, o Messias, da AGECO, conheces? Messias Constantino, nosso companheiro, jornalista e económico. E o Messias Constantino, depois mandou-me um e-mail para o público, eu na altura estava no público, disse, epá, não sabia, afinal você é do... é angolano, ainda por cima é do Kimbell, do IJ, eu também sou, e então nós vamos fazer 10 anos, e gostava que você viesse cá fazer uma conferência para nós, para os jornalistas e económicos. E assim foi, eu vim, em 2005. Eu tive 30 anos, menos um mês, porque eu fui em setembro de 75, e voltei pela primeira vez em agosto de 2005. Os meus pais não, e o meu irmão também não. Viam cá, com alguma regularidade. O meu irmão, desde os anos 90 que estava cá, o meu pai passou a independência lá, mas em novembro, mais um mês ou dois meses depois veio para cá. E, sabes que, eu não sei, eu não tinha muita ligação à Angola, mas comecei a ter uma ligação maior com o Assunção dos Anjos, que era embaixador de Angola e Portugal, na altura. O saudoso Assunção dos Anjos. Eu me convidava muito para as sessões, quando ia lá alguém, ministros, etc, convidava-me, e portanto eu comecei-me... O Ramiro Barreira, também o nosso colega... Ramiro, o Manuel Barreira, hoje o presidente da Associação dos Hotéis. Nesta altura comecei-me a reaproximar-me de Angola, vim cá em 2005, gostei, e achei que podia ser útil, enfim, em matéria de jornalismo, e foi basicamente esta razão. Eu tenho dupla nacionalidade, tenho nacionalidade... também tenho nacionalidade portuguesa, e achei que era mais útil na minha terra, não é, original, e foi essa a razão que me trouxe para Luanda em 2008, 33 anos depois. Muito bem. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa, quando chega a praça.